Pô, parece que eu ouvi tiro Hello, hello Caralho, tiro ali na frente Meu Deus do céu Tô sem arma, vou pra cima do cara assim mesmo Meu Deus do céu, que tiro até no céu Meu Deus Hello, sir Hello, sir Caralho 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 Calma, 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 calma Deixa aquilo que eu faço agora Ó o cara O cara matou ali. Calma ai, calma ai Ó Eu tomei da onde? Oh meu Deus Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de DayZ, galera E dessa vez vocês vão conferir que eu arrumei um filho Meu primeiro filho E é muita emoção e com muito orgulho Que eu apresento ele pra você Se você tá gostando da série do DayZ, deixa o teu like Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos Muito obrigado pelo apoio e apreciei o vídeo Com moderação Ei, cara, vem aqui Ei, cara, meu Deus, você me assustou Fala, cara Por que me chamo de cara, mano? Fala, cara 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 Eu não quero matar você Ei, isso não é uma verdadeira Eu não quero matar você Eu não quero matar Eu nunca disse que eu quero matar Onde você é, cara 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 Eu sou do Mexico Mexico? Oh Eu gosto de mexicanos que americans Obrigado, você é mexicanos Isso é racista, cara Eu não sou de California Oh, eu gosto de California Eu gosto de California Asshole, você é asshole Você está falando de pessoas? Vem aqui Oh, sim, amor Eu só quero falar Eu não quero combater Eu sou um homem Eu sou a polícia Eu sou a polícia Você está mentindo Você está mentindo Sim, eu sou a polícia Eu sou a polícia Você é mentindo Eu sou a polícia Eu sou a polícia Eu sou a polícia Você não é a polícia Safado, olha que ele tem Uma bandagem Safado, cara E aí, eu posso falar, cara Você pode falar, se você quiser Malditos Vamos em frente Estou tentando entrar na estrada aqui Estrada principal Para ver se eu acho alguma placa Para poder me localizar aqui E dizer onde que eu estou Beleza Eu estou fundido Vou morrer, né Você deu aqui 50 cabeças Eu tenho elétrico, né Hum, é É treta Eu estou indo para aí, cara Eu quero ir para aí Para o sul Bom, tem uma placa Lá na puta que pariu Eu vou correndo para lá Para tentar achar É, vai lá e lê para mim Que eu procuro aqui no mapa Tá Eu estou todo equipado De roupa Eu tenho uma Um enxesto Só que não tem bala Capacete de skate Balaclava Colete Estou com roupa bem camuflada Até, bem legal Mas Sem bala, velho É a mesma coisa que nada Ah, eu não Estou Estou mais ou menos Estou com um colete Daquele de imprensa É, eu estou com esse também Press Ele é azul Esse aí Com machado na mão E tem uma pistola Sem munição E uma doze sem munição Meu irmão Eu estou Robo Cara, olha só Estou em robo Tem robo A, M N, T, P O, B, C, K Termina com C, K E começa com H, O, B, O Robo Bom, tudo junto Robo E no final B, C, K Deixa eu ver Deve ser perto da trilha do trem Que eu te falei Tem fábrica É, novo céu Que eu acho É, robô H, O, B, O C, E Aí tem Três letras estranhas É isso? H, O, B, O Três letras estranhas T, P, O, B, C, K É isso mesmo Isso aí Se eu não me engano É Em cima de cherno É Em cima de cherno É É isso mesmo, cara Eu estou em cima de cherno Se eu vou biar Porque Mais pra frente Depois da cidade Tem uma que se chama CMN CMNP Robô Também É E na esquerda Tem duas palavras Que se chama Uma parece um 4 Começa com 4 E, P, H, A Um R invertido Caralho Que bizarro isso E Outra é É um É uma lê Parece legal Essa dificuldade Ainda dos russos É Isso é foda Russos também No vício Tu já sabe A gente tu tá Mas Pois é, cara O que isso também É russo, né Cara Eu acho que tem que ir pro sul Então Tem que ir pro sul Tem que descer Você falou que eu tô perto de cherno É isso mesmo, cara Eu acho que eu tô perto de cherno Eu acho que é isso mesmo É Mas o lance dela Ela tem trilho Tem trem Passando por ela Tem fábrica Porque a cidade que eu tô Tem fábrica Me parece que tem sim, cara Então é pro sul, meu irmão Acho que eu vou pro sul Vou descer A estrada aqui Tem uma estrada principal Passando por ela Não tem? Uma estrada grande A principal não Tem uma grande É uma grande É isso mesmo Asfaltada É isso mesmo Asfaltada Tô descendo por ela aqui Tu tá em eletro, né? Tô Tô seguindo pra ele Tá Pelo matão aqui Sabe o que eu sinto Um pouco de falta No DayZ? O botão de correr Automaticamente Isso Isso aí dá um descanso Pro jogador, cara Não dá pra apertar duas vezes E ele correr, não? Nem no arma Eu acho que... De repente dá pra configurar isso Se der, pô Aquele bom e velho palitinho Forte Vai pela estrada Vai pela estrada que fica mais fácil Vai encontrar a placa Não sei o que Cheguei Eu acho que em Cherno Cheguei perto da praia Beleza Tá Deixa eu saber onde é que eu tô aqui Pera aí Saber onde é que eu tô agora Não tá me parecendo Cherno Tem dois guindastes Enormes Eu não sei se eu tô em Cherno Tem uma... Eu lembro dessa cidade, cara Ela tem um porto Que faz tipo um U Ô, tem um cara aqui, tem um cara aqui Rapidinho, rapidinho Olá, senhor Olá, cara Friendly É uma criança, cara Rapidinho Ei, cara Ei, cara Eu estou tentando encontrar meus amigos Eu estou meio que medo aqui Aqui na cidade Posso... Olá, cara Olá, olá Olá Olá, eu estou aqui Ei 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 Você está em Cherno Não 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 Você tem um amigo Eu não sei onde ele está Você tem um amigo com você, certo? Sim Ok, ok Sim Você quer ir em Cherno? O que? Eu espero que você encontre seu amigo Você pode repetir? Você quer ir em Cherno? Sim Eu espero que você encontre seu amigo Sim, vamos juntos, cara Você sabe o nome da cidade? Ah, não Você não sabe o nome da cidade? Oh, cara Ok, ok O cara não sabe o nome da cidade Ok, vamos juntos Sim, eu não sei onde está o outro jogo Ok, segue-me, cara Eu sei tudo sobre esse jogo Tudo Eu fiz esse jogo Eu acho que eu preciso encontrar um arco Ok, eu tenho mais caro Tem mais caro, tem mais caro falando Hello Você ouviu isso? Não Ok 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 Eu acho que é outro cara aqui, velho Que susto da caralho Que susto da caralho Bom É Eu acho que é Cherno Não Eu acho que isso não é Cherno É alguma coisa próxima de Cherno Não Eu acho que isso não é Cherno Eu acho que isso não é Cherno É alguma coisa próxima de Cherno Não Ok Ok, cara Ok, então Deixe-me ver se eu tenho algo Eu tenho uma chaplaca Sempre Ok Eu tenho uma chaplaca Ou Dubic Ou Dubic Tá É 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 Qual é o seu nome? Jack Jack? Jack Nicholson Você sabe... Vamos encontrar um signo Na rua Ok? Vamos encontrar um signo Com o nome da cidade Ok? É É É Ok Ele achou a placa Ela se chama... C-B-E-T Porra Termina com PCK Puta, cara Sabe onde a gente está? Svetlojarsk No... Nordeste do mapa Lá na ponta de cima da direita Sabe onde que é? Lá pra cima Deixa eu ver... A última cidade da direita Lá em cima Svet... Svetlojarsk Daqui é melhor descer, né? Descer isso tudo É Ou você desce... Entendeu? A gente tenta se encontrar em Berezina ali... Ou espera aí, cara Eu vou pra aí Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descendo Eu vou descendo Então a gente se encontra em Bapa Berezina, mais ou menos Ei, garoto Nós vamos para o norte Para encontrar meu amigo Se você quiser ficar juntos É bom Eu vou para o norte Para o Berezino E então Eu vou encontrar meu amigo E então vamos juntos Se você quiser vir com eu Vocês são bem-vos Se você não O que você quer fazer? Estarei comigo Estarei comigo Estarei comigo? Posso... Posso chamar o seu filho? Posso chamar o seu filho? O que? Eu não me importo Ok, você não me importe Mas eu me importo E você vai me chamar o filho Ok? Ok, filho Fala meu pai Fala meu pai Fala meu pai Filho, vem aqui Aqui, nessa direção Sim, vamos Ei filho, você precisa de Coca-Cola? Eu tenho uma aqui Pegue uma bebida, filho Não diga a sua mãe Ok? Ok Ok filho, vamos Quanto tempo? Ah, tem como 5 minutos Eu acho Ok Porto aqui E desce Porra, se a gente tivesse um carro, uma bicicleta Tem mesmo um cavalo, cara Com uma carrocinha Porra, sabe o que seria foda? Não sei o meu nome Você se lembra daquele Oh, tem um cara aqui! Olá senhor Oh meu Deus Friendly Friendly BR Olá Olá Eu tenho uma abertura Oh meu Deus, meu filho Não diga meu filho Olá senhor Olá Oi Olá 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 Não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Como é que tu faz sinal de dar tchau? Existe isso? F1, né? É. Hello. Hello, mano. Oh, o microfone está f***. O microfone está f***. O microfone está f***. Ok, mano. De onde você está? América. América. Ok. Esse é meu filho. Esse é meu filho. E eu sou o seu pai. Ok? Então, nós somos uma família aqui. Eu perdi uma esposa. Você quer ser minha esposa? Prazer em conhecê-lo, mano. Prazer em conhecê-lo. Você quer ser minha esposa? Eu preciso uma esposa. Pra proteger minha filha. Oh, claro. Ok, mano. Então, por favor, você pode levar a sua roupa? Oh, obrigado, mano. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Ele deu uma arma pra gente, cara. Que loucura. Ok, por favor, você pode colocar a sua chauvel na sua volta? Eu estou meio assustado aqui com a sua chauvel. Sim. Oh, obrigado. 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 Ok, nós vamos conhecer meu amigo. Você quer estar comigo? Minha esposa? Oh, sim? Ok. Vamos lá. Caralho, agora estou com dois caras indo atrás de você. Oh, over there! Oh, over there! Tem um cara... Tem um cara ali... Caído? Que porra é aquela? Oh, meu Deus! Tem um cara morto ali. Deixa eu ver o que ele tem. Oh, caralho. Ele tem um crossbow. Porra, o cara não tinha nada. Derraparam tudo do cara. Espera, espera, espera! Espera, amigo. O que é que está acontecendo? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Oh, não matem o cara! Não matem o cara! Oh, meu Deus! Você matou... O que está acontecendo? O cara morreu? O que está acontecendo? O cara bugou aqui. Matou o cara. Matou o cara. O que você fez isso? Tem um... O cara... O garotinho matou. O garotinho matou o cara. Ok... Não, garoto, garoto, garoto. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu vou te dar o backpack, mas espera. Eu vou colocar algumas coisas dentro. Sim? E depois eu vou pegar... Esse backpack é para você, mano. Esse backpack é para você, porque... Você é... Você é um garoto. Então, peça esse garoto de garoto. Aqui. 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 Não. Eu quero um garoto de garoto. Não. Um garoto de garoto é para o pai. Para o pai. O pai é um garoto de garoto. O garoto é um garoto de garoto. Você sabe? Eu quero um garoto de garoto. Não. Vamos lá, garoto. Não desobede seu pai. Pegue o garoto de garoto. Eu quero um garoto de garoto. Eu quero um garoto de garoto. Eu prometo que eu vou dar um garoto de garoto de garoto. Ok, filho? Ok, filho? Um garoto de garoto. Ok. Ok. Vamos lá, meu garoto. Eu amo você, ok? Você me ama? Mas... Talvez. 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 Não talvez. Eu quero um garoto de garoto. Não. O Big Backpack não é para... Não é para você, cara. Não é para você. O Big Backpack é para o papá. Estamos lá ainda? Quase. Estamos lá ainda? Oh, quase, filho. Quase lá. Quase lá. Estamos lá agora? Oh, filho. Estamos quase lá. É aquele barco? Filho! Calma, filho! Não vou repetir. Estamos lá ainda? Filho, não vou repetir. Não desobede seu pai. Por quê? Filho, não vou te dizer. Estamos quase lá. Ok? Estou mais tarde agora. Você tem arma? Não. Você tem? Eu não tenho arma. Nós precisamos de arma. Estamos lá ainda? Quase lá. Quase lá, filho. Nós estamos correndo por um longo tempo. Sim, porque nós vamos para o sul. Para conhecer o meu amigo. Para conhecer o amigo do papá. Você sabe? Vamos lá. Eu gosto de bonis. Os seus amigos são bonis. Sim, filho. Sim, filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver os seus amigos. Sim. Vamos lá, filho. Vamos ver as casas aqui. Vamos lá. 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 Yeah. Se vocês tivessem descendo talvez a gente tivesse encontrado We are friendly Come on man Don't do anything stupid Calm down with your hands up I don't wanna kill you Put your hands up And come down Drop your weapon Drop your weapon And come down slowly Okay Oh yeah Oh yeah baby Oh sim, oh sim, lentamente, 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 vamos lá, sim, lentamente, sim, lentamente, lentamente, vamos lá, desculpa, eu sou apenas um pai com um filho, estou apenas tentando sobreviver esse mundo, e nós não queremos problemas, ok, senhor? Ok, senhor, cuidado, você é amigável, não quer nada de mal, sim, vamos lá, senhor, não queremos problemas, apenas um sniper na top da tower, eu me desculpe, oh, tem um sniper na top da tower, é você? Eu vei você, sniper? Não sou eu, não sou eu. Ok, então, sai aqui, aí vamos falar como amigos, você está lá, eu não me confio nessa posição, mano, estou deooro, não vou te matar, eu não vou te matar, não me matar, você tenta me matar, ok, não seimso. Ok, senhor, venha aqui, venha aqui, senhor, não, 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 vstem aена, vamos lá, viremos, mesmo, viremos, viremos, abençoe-la. A arma é mais amizável Ok, cara Olá, senhor Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair juntos De onde você está, senhor? Caralho, o cara está aqui com arma Estou pensando em matar ele, sabia? Alabama Ei, senhor Você quer ser parte da nossa família? Sim Ok, senhor Você é meu irmão Ok, senhor Ei, eu sou o seu pai Eu sou o seu pai O que é o seu pai? Onde eu vim Eu não acredito em você, cara Realmente? Não tentes matar ele Não tentes matar ele Não tentes matar ele Não, não, não Vamos lá Vem, meu irmão Come on, man Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera A aventura vai continuar por aqui E vocês vão descobrir o que aconteceu Entre um pai e seu filho No meio do apocalipse zumbi O final vai ser feliz ou triste? O que vocês acham? No próximo vídeo vai ter a continuação Se está gostando da série, deixa o seu like Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal E é isso aí, meus irmãos Muito obrigado pelo apoio Fiquem bem e um forte abraço! Tchau